Música É cara, vamos ver se eu agora vou conseguir Esses itens mais fáceis Os mais difíceis né Na outra vez eu sofri por alicate Codlock E eu tô com a fé de encontrar Rápido aqui, eu nasci perto de setnik Já é uma vantagem Que lugar melhor não tem pra o cara procurar Item de base Você tem Uma fazenda grande E duas fábricas, fora esses quartinhos aqui Que eu tô olhando Melhor Eu já encontrei em Codlock Prega o martelo Isso dá uma busca rápida aqui tá Só não é o Codlock que eu tava querendo Mas pra comer esse converso já tá valendo Esse aqui Agora E pro item mais difícil que é o alicate Tem que achar um machadinho também Pá E arame Eu tô com o arame farpado aqui Não tem o arame liso ainda não Acerta a roupa Pacão ó Eu tô indo aqui no hospital Eu tô com bastante condição de shotgun Se eu achar uma shotgun vai ser de boa Eu vou aqui no hospital Ver se eu consigo remédio Que o boneco adoeceu né Na verdade já nasceu praticamente doente E é gripe ó Não foi tapão de zumbi Não foi nada não Gripe Ele gripou do nada Não entra na água Do jeito que vocês viram O personagem já prontinho Eu nasci Peguei aquela roupa Eu nasci Vizinho as casinhas de caçador Fui lá peguei a roupa E comecei a gravar E adoeceu O boneco já adoeceu Essa porta aqui Que é mais resistente Vindo essa Dessa clínica Que ela é cheia de zumbi Flag Vira telescópica Esse gorrinho aqui é bem melhor Do que o meu Serra Também tava precisando de serra E um amorzinho Eu tô com a Serra e 527 Porém não tem munição nenhuma Nem pra ela Nem pra amorzinho Ó Cara Essa marcação do sangue Ficou muito feia Quando você toma um hit Nada a ver com o deizica Isso aí Matendo ó Olha só mano Os zumbi flutuando Que doideira Cara se eu tivesse com a base pronta Essa tenda aqui Iria ser muito bem vinda Mas agora Não dá não Ó tem uma galinha Já serve pra pegar o osso É Só tinha bandagem Bastante bandagem Mas nem a vitamina Nem a tetroaciclina Eu consegui achar Inclusive eu já passei nessas casas aqui E não vai Era pra ter dado o golpe nele O golpe Surpresa Não foi não Acho que ele tinha me visto Bem Eu tinha passado por aqui antes Eu vim na esperança dele ter Renovado o loot Mas acho que não Cara acho que eu vou lá na fazenda Uma shot Tenho três caixas de munição Eu vou lá na fazenda É Tá fraco O loot aqui não tá muito Bom não Se bem que eu achei prego já Não é pra tá reclamado não Mas Pensei de conseguir coisa melhor Se você passou algum play por aqui O silêncio tá total Não escutei ninguém atirar ainda Carregador nove milímetros Vou tentar encher as garrafas Pela escolha de vocês Foi uma disputa apertada Mas A escolha da base continuar no mesmo local Ganhou Ganhou Por que que eu acho que foi a decisão Mais certa que vocês escolheram Primeiro Até alguém comentou lá Que é um lugar longe E é difícil de ser raidado E é verdade cara Pra você ir lá raidar Você tem que ter Um planejamento muito bom Tem que ter Tem que ter muita paciência Olha umas pregos Você tem que ter Um planejamento muito bom Tem que ter paciência E além de tudo Você tem que ter Sorte de não encontrar Nenhum urso lá Então eu acho que lá É o melhor local Eu fazer perto do Do spawn Como muita gente pediu Por uma parte É Ficava mais fácil Digamos assim Ah Se morrer Nasce perto Mas aí em compensação Ficava na cara de todo mundo Ela ficava uma base Na cara de todo mundo E se ficar na cara Filho Os caras vão raidar Vão raidar as mais As mais fáceis né Os caras procuram raidar Sempre que tá mais perto deles Então a maioria Pensou como eu Lá é o lugar mais seguro Eu vou ter que até Bolar uma tática Pra Chegar lá com Ah só Falta arame Falta Alicate ainda Eu tenho muito espaço Eu tenho muito pouco espaço Talvez um colete Ajude isso aqui A tática que eu vou fazer É esconder esses itens Enquanto eu procuro esses outros Pra não Morrer e perder tudo É isso que eu tenho que fazer É Depois a fábrica Não tem me dado Nada Vamos pra fazenda Acho que o melhor local Além de Sydney Pra você pegar Os itens É topolim Topolim É bem grande Mano tá complicado Tá complicado Vamos cortar logo Essa galinha Eu tô achando Cara Que nessa atualização Vixe Não corta não Peraí Deixa eu ver ela no chão Eu tô achando que é essa A atualização Deixou mais lento Pra Pra você Tratar a galinha Depois de morta Pra você tirar as penas Caramba Olha só a demora Eu tinha visto isso Porque eu fui tentar fazer Lá Quando eu matei ela Só que ia demorar demais Aí eu desistei Trouxe a galinha E tô fazendo aqui Agora Olha a demora Zero item Na fazenda Tô começando a ficar Preocupado Tem um gado ali Na frente Ou é uma cabra Acho que eu vou lá Tentar matá-la Tá anoitecendo Cara Tem que ter Um lugar pra ficar Enquanto A noite passa A gripe foi curada Sozinha Só que com a chuva Pode ser que eu adoeça A qualquer momento Cara Que troço difícil Tô do alicate Dá certo Eu construí uma barraquinha Guardar esses itens Porque eu vou me arriscar Demais Com esse material Todinho Se eu perder Aí eu vou ficar Frustrado demais Cara Uma tenda Não vai caber Dentro da mochila Vou soltar o machado E depois A gente acha outra Mais fácil Ah Você ainda pode correr Com ela Vou armar ela Aqui por trás E E vou atrás Dos itens Melhor que eu não perco Se acontecer Uma besteira Esse link Também dava Uma base Legal Né Construíram Será que dá pra raidar Acho que são dois portões Então tem que construir Um Tem que construir Uma torre De dentro Pra fora Porque eu não conseguiria Sair Não dá pra quebrar Um codelock Vamos embora É Sitnik Não tinha nada Eu vou tentar Chegar numa Noutra Fábrica Que tem Um pouco mais Afastado Tem uma cidadezinha E tem essa fábrica Espero que lá Encontre Lembrando De vocês Que está faltando Pra mim Só O alicate E o arame Pra fazer O portão O machado É fácil De encontrar Eu já tenho Um martelo Aqui Tem um martelo Não Eu deixei Guardado Preparar Aqui Pra Passar Esse frango Antes que ele Estrague Deixa tudo Pronto Aqui Eu já estou Com esse frango Há muito tempo Pode ser Que ele Estrague Qualquer Momento É complicado Já não estou Com muita Comida Não está Acendendo Mais Esqueci o acento Se eu colocar Uma panela Tem um rio Aqui Eu vou aproveitar E vou pescar Rapaz Eu estou Indo para um lugar Que se eu me perder Eu posso Morrer de fome Eu já aproveito De aço Tudo Peixe e frango Bem que Nessa casinha Poderia ter um alicate Se não Vamos pescar É Dois peixes Acho que já está De bom tamanho Se eu me perder Acho que dá Para me virar A cidade Fica para cá O lugarzinho Que eu estou Indo Que tem A outra Fábrica É uma cidadezinha Pequenininha Com Uma fábrica Bem perto E ali É Sitnik Eu vou assar Na casa Que eu ganho Mais tempo Na cidadezinha Tem aquelas casas Que tem Lareira Bem mais rápido De assar Que desgraça É isso Mano Um ca Um carro Mano O play E danado Foi isso Aqui Cara O maluco Acho que bateu o carro Aí desceu No que ele desceu Ele desmaiou Acho que ele me viu Olha só O que ele me trouxe Mano De loot Cara Essa aqui Foi a morte Mais idiota Que eu já vi Do Dois Ele veio Com o carro girando Acho que me viu Ficou assustado E tentou descer Do carro Aí desmaiou O que é que eu vou fazer Eu vou ali Arrumar o loot E volto aqui Para pegar o resto das coisas Ele está bem de amarelo Pode ter alguém aqui perto Mano Que doideira É O corpo dele está ali Eu fui lá Não tinha Não tinha nada demais Cara Ele tinha Um amorzinho Sem munição também Aí eu deixei para lá Ele só tem uma arma Que estava com munição Que era SM4 Toda silenciadinha A pistola também silenciada Agora eu vou embora Já que ninguém apareceu Ali no corpo dele Ixi mano A mira está bugada Ela não aparece O pontinho vermelho Bora Que louco Cara Essa aqui foi a morte Mais Esquisita Que eu já vi No Deizy Certeza que ele me viu Quis parar o carro Sei lá O carro derrapou Ele quisesse antes do tempo E se lascou Começou a chover É bom que o revólver Vai ajudar bastante Na questão dos zumbis Mano mas esse cara deve ter ficado Muito puta Ah antes que vocês falem Ah porque você não olhou o carro Antes que vocês comentem aí Eu olhei tudo Eu voltei no corpo dele Dei uma geral lá Não tinha Não tinha nada Para dizer que não tinha nada Eu tinha Gasolina dentro do carro Um galão de gasolina Ih cara Minha faca já está Estragada Meu facão Vou pegar essa nova aqui Agora eu fiquei pesado demais Por causa do colete dele Cara Eu até me arrependi De ter pego Estou muito pesado Eu tenho que fritar esses peixes Eita bugou Bugou Ai meu Deus Pensei que esse bug Tenha sumido Já estou molhado Tem que secar a roupa Com cuidado Com cuidado Que geralmente Nesse lugar aqui A galera faz Base Não sei se tem base Aqui no celeiro Cara Está mais difícil De encontrar Material Se fosse uma base Tem um portão Aqui É raro Você ver Uma porta Fechada Assim do nada Ah é uma base Desconfiar Desconfiar Vou pintar É agora Ficou bom Ficou bem Camuflada Tem que encontrar Munição Para ela e mira Boa Ótimo O dog Ainda bem que ela não me cortou O problema é que eu estou com a extermina baixíssima Aí a respiração vai embora rapidinho Então é pouco tempo para mirar e mandar Eu estou achando que eu vou ter que voltar lá na barraca para guardar esses itens cara Senão vai ficar Vai ficar impossível Quando eu achar todo o material Eu carregar para a base Porque eu já estou com muita coisa aqui Achei aqui todas as garrafas que eu tenho Para ficar sossegado Cara a cidade não tinha nada Aqui espero que tenha Eu já decidi Dessa fábrica aqui eu volto para a City Nick Para guardar Algumas coisas na barraca E ficar mais leve Porque esse colete está muito pesado Eu estou até vendo se eu vou ficar com ele ou não Ele vai me proteger muito Só que vai me deixar lento Enquanto eu não construo essa base Eu tenho que ser ágil Eu tenho que ser rápido Olha quanta de zumbi A respiração Ai caramba mano A estamina acabou na hora que eu virei do zumbi Cara acho que eu vou tirar essa mochila aqui para eu Tirar neles Nem subiu muita coisa Subiu um pouquinho É porque demora O silenciador cobre a mira Vocês virem Eu tirei a mochila com todos os itens Eu ainda estou pesado para cacete A maioria desse peso é o colete O colete pesa 16 quilos Se eu tiver que tratar com alguém Eu estou lascado Caraca os zumbis não estão dropando nada mano O silenciador está acabando já Caramba Vamos para a barraca deixar os itens Ih não tem nada E aí galera O que vocês acham que eu devo fazer? Deixa no comentário aí Se eu fico com esse colete aqui Ele vai proteger muito contra os tiros Mas ele é muito pesado Ou eu pego um colete fraquinho Só para carregar item Que não tem blindagem nenhuma E correr mais rápido e mais longe Deixa aí nos comentários Porque eu estou na dúvida sobre esse colete Estou na séria dúvida aqui Como é que eu vou fazer para Para ser rápido E abrir mão da Sem abrir mão da segurança Vamos embora Vamos voltar lá na barraca E jogar o resto dos itens Fica só com o necessário mesmo E Tchau, tchau. Tchau, tchau.